Minha gente Portuguesa Para ter mais pão na mesa Deixa a terra onde nasceu Voa sobre terra e mar E vai construir um lar Num país que não é seu Voa sobre terra e mar E vai construir um lar Num país que não é seu Leva no seu coração Costumos e tradição Herança de nossos pais Trabalhando Dia a dia Mas sente que a nostalgia Aumenta cada vez mais Sente tantas saudades Das aldeias e cidades Dos nossos jardins de flores De estrelas No firmamento De caravelas ao vento No mar azul dos Açores No estrangeiro vivendo Vão os seus filhos crescendo Também formando o seu lar Seu sonho é voltar atrás E agora a família faz Com o que não pode voltar Seu sonho é voltar atrás E agora a família faz E agora a família faz Com o que não pode voltar A terra da sua infância A terra da sua infância Tem sempre muita importância Não nega quem lhe quer vai Mas muito tempo há passado Já está tudo mudado E não conhece ninguém Mas muito tempo há passado Já está tudo mudado E não conhece ninguém Então vive o imigrante Da sua terra distante Para toda a vida talvez Deixa a terra Deixa a terra Vai-se embora Mas dentro em seu peito mora Um coração português Deixa a terra Vai-se embora Vai-se embora Vai-se embora Mas dentro em seu peito mora Um coração português Vai-se embora Vai-se embora Vai-se embora Vai-se embora Vai-se embora Vai-se embora Vai-se embora